Pronto, estamos de volta e vamos continuar falando sobre mobilidade urbana, só que dessa vez do município de São Bernardo do Campo. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, deu início nesta semana a ações de conscientização e educação no trânsito. O projeto leva o nome de Travessia Segura, o uso da passarela. As atividades estão sendo executadas no centro e tem como objetivo orientar estudantes e toda a comunidade escolar. Vamos conferir todos os detalhes com a nossa repórter Isabel Rufino. Com o objetivo de conscientizar os alunos da ETEC Lauro Gomes e do SENAI Almirante Itamandaré, que juntos somam cerca de 3.600 estudantes, a Prefeitura de São Bernardo do Campo iniciou a Semana Nacional do Trânsito, que vai de 17 a 25 de setembro. A ação tem o nome de Travessia Segura, o uso da passarela. Está sendo realizada aqui no centro da cidade, próximo ao passo municipal. A atividade visa atingir tanto os estudantes quanto toda a comunidade escolar, como professores, direção e também os pais. Além disso, a iniciativa da autarquia está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que tem o objetivo de orientar a sociedade e, principalmente, os jovens sobre os perigos das vias e do tráfego. Entre as ações que já foram executadas estão a orientação sobre o uso da passarela e, consequentemente, a abordagem de que o caminho é seguro, pois conta com monitoramento, além de uma simulação de acidente que foi realizada no começo desta semana para chamar a atenção dos alunos sobre o assunto. É importante ressaltar que apenas em 2017, houve 294 atropelamentos de pedestres, com 36 óbitos em toda a cidade de São Bernardo. É, e neste ano aqui, 2018, já foram registradas 18 mortes por acidente de trânsito. Por isso, há necessidade por essas ações, principalmente no ambiente de jovens.